Então assim, se vocês querem uma resposta jurídica da coisa pra dizer que vocês não tenham nenhuma consequência, não atirem. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. Vocês não têm uma arma pra atacar, vocês têm uma arma pra se defender. Matou o policial, meu Deus do céu, matou o cara, gente, socorro, socorro ali, acertou o policial ali, matou o policial, gente. Olha que desgraça, olha que desgraça.